O boi brabo de neguinho caiu numa pirambeira Por nome de passarinho completando dez carreiras Neguinho chamava a vaqueira me postava Lá na fazenda risada no filho de cardinheira Neguinho chamava a vaqueira me postava Lá na fazenda risada no filho de cardinheira Vi a primeira carreira que o boi correu apostado Luiz de Antônio diz o hino com seu sobrinho combinado Correram o boi e relaram o pau da vente Ainda perderam quinhentos e voltaram desanimados Correram o boi e relaram o pau da vente Ainda perderam quinhentos e voltaram desanimados Passarinho é corredor chega e estremece o chão Anselmo correu com ele e passou decepção Neguinho falou eu solto pra quem quiser Quem treina o boi é teté do grupo dos quatro irmãos Quem deu uma carreira foi o vaqueiro Ourinho É morão testa de fé e pega boi dentro do espinho Perdeu o boi e voltou contando história Neguinho dizia agora ninguém pega passarinho Neguinho pensou que tinha vencido a guerra Convidou a vaqueira ama do grupo da flor da serra Pegou pesado com dois vaqueiras rochadas E dois cavalos de gado delicado e pé de ferro Pegou pesado com dois vaqueiras rochadas E dois cavalos de gado delicado e pé de ferro Luca falou Tomás teme meu parceiro Peguei o boi de neguinho e mando teté e cheiro Tô sossegado e tenho um cavalo de gado Por nome de delicado e morde pega boi ligeiro Tô sossegado e tenho um cavalo de gado Por nome de delicado e morde pega boi ligeiro Show boi! Tô sossegado e morde pega boi ligeiro